E aí pessoal do canal do Batorinha 071, nós tá aqui na mina aqui ó, tá me dando um vídeo 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 aqui ó, tá me dando E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. O cano assentar no cano ali. Senão não vai dar certo. Vamos assentar esse cano. Assentar esse cano até a altura aí pra enterrar o cano. E aí, meu pai começou a furar a valeta pra enterrar o cano. Entendeu? Deixa a soba pra cima aí. Vai lá que eu vou dar um jeito aqui. Vamos arrumando com a terra. Lama, terra, tudo junto. Aqui é no enxador, não é enxado. Aqui não vai qualquer coisa, não vai. Aqui não vai, ó. 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 Ficando tampado. Filé do boi ali, ó. Olha o foguinho. Pra baixo aqui. Aí, ó. Meu filho desligou a água aqui, ó. Fechou o registro aqui pra... Pra fazer a pré-limpíada embaixo ali. Então saiu a chujeira que tava ali dentro. Saiu até meio coisado, ó. Tem uma chujeira ali dentro. Agora começou o ladrão, começou a roubar a água de novo. Entendeu? No caos agora pode ligar o registro, ó. Caninha do brejo. Pra quem não conhece caninha do brejo. Tá aqui a caninha do brejo, ó. Caninha do brejo. Dá um ok no nosso... Ativa o sininho lá. Dá um like pra nós aí. Que essa aqui é um cachimbu. Feito de cano. Com quatro saídas. Lá era a mina d'água. Foi enterrada essa mina. Apanhado pedra. E passada uma lona preta por cima. Ou pode ser lona amarela mesmo. A cor da lona azul. Tanto faz. Porque tinha preto. Olha lá. Mostra pra eles lá aquela lona lá, ó. Usei um pedaço daquela lona lá, mas... Muito tempo atrás. Tá com dois anos mais ou menos. E hoje temos água, ó. Aqui, ó. Essa água aqui de setecentos metros aqui pra baixo. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.